A liberação do recurso para o início da obra de revitalização da Feira Central foi muito comemorada pelos comerciantes O coordenador da bancada federal, o senador Nelsinho Trad foi quem fez o anúncio tão esperado Mais de 15 milhões já garantidos para o início desse novo sonho que é a nova estrutura que vai abrigar e receber os feirantes de Mato Grosso do Sul da Feira Central A remodelação do espaço começou a ser pensado em 2016 por um grupo de consultores de fora que passaram dias na capital estudando a feira O SEBRAE optou por trazer alguma coisa inovadora do mercado nacional para que a gente afinasse com as novas experiências que Campo Grande estava enfrentando E aí veio essa equipe em off, sem influência de A, B ou C sem a nossa intervenência e nos fez um xerox das nossas vidas aqui Após apontar todas as necessidades, então foi construído o que poderia ser a solução O projeto arquitetônico ainda está sendo elaborado Mas a gente pode adiantar que a nova feira central terá dois pisos e que todo o entorno vai ser reformulado A ideia é começar a obra ainda este ano A presidente da associação da feira central promete revelar detalhes da obra em breve Eu não diria que mais comércio, mas talvez não mais do mesmo mas muitas outras opções que atraiam o turista aqui O governo do estado também anunciou um aporte inicial de 5 milhões de reais somado aos quase 16 milhões garantidos pelos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul a feira central da capital conta com mais de 20 milhões para começar a obra Um patrimônio histórico desde 1925 que vem cada vez ficando melhor e com esse projeto agora e esse investimento que a nossa bancada conseguiu destinar para o projeto da feira central vem para poder engrandecer ainda mais a nossa história a nossa cultura e para fortalecer o turismo e a economia aqui na nossa cidade e no nosso estado Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.